Mas muito boa a série do Luiz. Muito bem, computando a nota anterior do primeiro ginasta, que foi o José Olímpio 12.250. 12.250 foi a primeira nota do masculino. Vamos lá, gente! Tá na hora de Flávia Saraiva! Pinta o frisson da Arena de Esportes da Bahia! Flávia Saraiva! A Flávia prende a gente, né? Uma série muito brilhante. A nossa pupila aí da ginástica atualmente. Linda! Tá com 22 aninhos. Carioca, conterrânea do Diego. É a gigante! Brilhando no Campeonato Brasileiro Interclubes. Vai Flávia! Brilhando no Campeonato Brasileiro Interclubes. done no Campeonato Brasileiro Interclubes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.